Olá, eu sou Antônio Pastore, sou do Rio de Janeiro, do Brasil, estou aqui na Colômbia para fazer um curso de espanhol, escolhi fazer esse curso na Colômbia porque sempre havia escutado que na Colômbia se fala espanhol muito claro, muito preciso, fácil de se entender, ademais é um país interessante para se conhecer, então depois que eu escolhi a Colômbia, tentei buscar uma escola para fazer o curso e pesquisando em sites, na internet, cheguei a Nova Língua, não sabia quase nada sobre a escola e quando eu cheguei aqui eu tive uma grande surpresa de ver que é uma estrutura completa para se ensinar espanhol, os professores são capacitados, organizados, o pessoal administrativo é muito atencioso também, enfim, é uma estrutura perfeita para se ensinar espanhol para estrangeiros, perdão, e bom, tive 11 semanas de aula entre Cartagena e Bogotá, dessa forma eu pude se submergir direto na cultura colombiana, então a comida, a arquitetura, a cultura, enfim, toda a cultura colombiana, depois de 11 semanas estou encerrando o meu curso, feliz, tenho certeza que aprendi bastante, melhorei demais o espanhol, meio idioma, enfim, é um país muito parecido com o Brasil, a gente muito amável, paisagens impressionantes, incríveis, boa comida, recomendável então para quem quiser fazer o curso espanhol, só tenho a agradecer a Nova Língua e a todo o povo colombiano.